Ó, Palmeiras e Galo, 0x0, placa agregada 2x2, pênaltis, vitória e classificação do Palmeiras pra, mais uma vez, em sua terceira semifinal seguida de Libertadores. Teve três expulsões desse jogo, né? Teve três expulsões. É que, assim, esse jogo teve todo o roteiro de um mata-mata de Libertadores, como deve ser. Aquela coisa, o Flamengo-Corinthians ali, foi um negócio assim, que é outro patamar e tal, sem comparação, beleza. O Flamengo passou com tranquilidade. Agora, Palmeiras e Galo, não começou ontem, começou semana passada, né? Eles perderam a semana passada, né? Não, 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 empataram 2x2. Não, eles perderam, pô. Pois é, animicamente eles perderam, concordo com você. Porque o Atlético abre 2x0, aí toma um gol muito aleatório, não era pro Palmeiras ter feito aquele gol ali, foi, mas acontece futebol, né? Tomou um gol aleatório, depois que tomou esse gol, o Galo despegou, o Palmeiras conseguiu mais um, levou a vontade pra casa, e é o que a gente tava falando aqui, né? Acabou com o jogo e falei, ó, Palmeiras passou. Estede, Galo e Estede, não bico a ninguém. O bico tá quebrado, irmão. Tá quebrado. Só que, só que, o jogo teve muitas peculiaridades, né? Começou o jogo, Atlético e Palmeiras... Não, se fosse 0x0, tudo certinho, e pênalti, beleza. Mas não. É, o jogo começou uma trocação franca, os dois times tentando, sem muita eficiência pros dois lados, porque as defesas também estavam se segurando bem, mas era lá e papapapa, tava legal o jogo, tava o jogo agitado, não sei o quê. Aí o Danilo, não dá pra entender até agora o que aconteceu. Acho que nem ele entendeu, pela reação que ele teve logo depois. Se você ver como que ele fez o movimento, foi um movimento muito estranho, todo aberto, e quase quebra a perna do Zarate, eu não sei como que o Zarate ficou em campo depois de tomar aquela porrada lá. Sabe o que eu me lembrei, Dava? Parecia muito a cagada que o Hernanes fez contra a França, lembra? Que ele deu o pé no peito do Benzema? Que aí depois ele fica sem reação, assim, e fala, caralho, eu fiz merda. Tanto é que ele vai em cima do cara ali pra, pelo amor de Deus, não fala, não reclama pro juiz. E, tipo, foi na cara do juiz, né? É, e aí não foi... Foi o VAR que chamou, né? O juiz não viu. O juiz dá o amarelo. Dá o amarelo. Mas na imagem do VAR é muito alto que tal. É assim, é... Nossa, foi muito perigoso aquilo ali. Nossa, dá até nervo de ver o lance. E aí o Danilo é expulso logo no primeiro tempo. Aí, o Palmeiras volta ao Palmeiras 2020, 20 barra 21, entendeu? Vamos segurar a onda aqui, sai um contra-ataque, que o Palmeiras é muito eficiente nisso também, só que ele não teve chance. O Adão continuava em cima. Uma observação que o Rony voltou, e é impressionante como fisicamente ele parece que não aconteceu nada com ele. Segura a bola, não tá com ninguém, correndo sem parar e tal. E não saiu, ficou o jogo inteiro e tal. Quer dizer, no finalzinho eu acho que ele saiu, né? Ah. Ele não bateu pênalti não, né? Não, bateu. Bateu pênalti. Ah, bateu não. Então ficou tudo. Bateu pênalti. E aí o Abel mudou a estrutura, o Dudu saiu. O Veiga foi pra compor a volância ali e tal, e aí tanto que o Veiga... Todo mundo foi sacrificado ali pra segurar a onda. Só que o Galo não teve praticamente muitas chances. Teve chegadas, mas sem muitas... Teve umas finalizações fora da área que o Everton defendou sem muita dificuldade. É, teve dois lances ali. E teve dois lances. É, o do Jair de cabeça, né? Sim, que errou. E o do Huck, que era a bola do jogo. A bola do jogo logo nos últimos... Essa que o Huck foi fã. Essa era a bola do jogo. Porque logo no final, faltando sete... Se não me engano, oito minutos de tempo regulamentar, e teve mais cinco de acréscimo, o Scarpa expulso. Também foi expulso. Com uma falta parecida com a do Danilo, só que foi mais baixo o pé dele, mas... Cara, o Palmeiras jogou uma hora com dez jogadores, com um jogador a menos, e depois jogou mais... Três minutos. Não, quinze minutos. Não, uns dez minutos. Foi aos trinta e oito. É, foi aos trinta e sete. Trinta e sete. E teve cinco de acréscimo. Mais dez minutos com dois a menos. E o Galo não conseguiu marcar. E teve esse lance do Huck, que o... Eu acho que o Keno, não sei, faz a jogada, o Huck sai na cara do gol. O Vargas vai a bola do Huck. O Vargas vai a bola do Huck. O Vargas vai a bola do Huck. O Cruzado e chuta pra fora, assim. Era só o Everton, um bagulho que... E aí, pênalti? E aí, pênalti? Só que tem um detalhe. O negócio com o futebol... O futebol, ele é tão místico, Igor. É tão... É tão coisa que foi assim. Quase acabando o jogo, o Kuka vai lá e bota o Vargas. Tira o Zarate, eu acho, né? Tira o Zarate e bota o Vargas. Finalzinho. O Vargas tá ali, enche o saco, não sei o quê. Tu faz uma falta dura e toma amarelo. Não, ele nem fez a falta. Não, não, não. O amarelo, ele já tinha tomado amarelo, não? Ah, tá. Ele tomou o segundo amarelo. Aí tomou a falta e fez tomar o amarelo. E aí, alguém fez a falta na lateral do timulance do jogo. O Vargas vai putaço peitar o juiz. É expulso. E ele bate pênalti? O Vargas seria o que ia bater o pênalti. O Kuka botou ele só bater o pênalti. Ele não bate. Quem vai bater o pênalti é o moleque lá, o... Rubens. O Rubens erra o pênalti e o Paulo Verde classifica. E teve uma fita, cara, que parece que quem deu a letra pro Everton, né? Que o Rubens batia naquele canto e rasteiro, foi o preparador de goleiro. Então, assim, teve um puta trabalho também de scouting do... Da... Enfim, da equipe do Palmeiras, né? Mas, assim, o Rubens também nunca tinha batido o pênalti, né? No profissional, né? Pois é. Mas os caras do Palmeiras já sabiam onde ele batia. Não, sabia. Mas o jeito que ele bate também ali foi patético, né? Ele entregou. Foi. Não, foi patético. Não, tremeu. Tremeu. Tremeu total. Tremeu total. Mas, assim, temos alguns pontos que eu separei aqui pra falar. Que é importante. Sem culpados no sentido de jogadores, assim. A gente pode falar do Vargas, a gente pode falar do Rubens. Só que, cara, o Atlético podia ter ganhado o jogo no primeiro jogo. O Atlético podia ter ganhado o jogo com um jogador a mais o tempo todo. Então, não tem como você resumir o jogo, sei lá, 180 minutos nesses dois lances. Ah, a bola do Hulk. Porra, mas o Atlético não criou. Então, assim, é uma parada que eu até separei, que eu achei interessante. O Atlético, ele, 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 o Cuca, né? Fala que o Atlético tem o melhor, o melhor, o elenco melhor que do ano passado. Cara, em nome, sim. Mas em jogadores que estão produzindo, não, assim. Porque a galera, todo mundo acha que o Ademir substitui o Savarino, por exemplo. O Savarino tava muito jogando demais. E o Savarino faz uma diferença. O Ademir não jogou nada. Ele tinha que ter tirado antes. E botaram o Flamengo também, assim. Então, assim, o cara, eu vi até uma... Saudade da tua risada, Matheus. O cara nem dormiu, meu. Tava deprê. Agora eu vou falar um assunto sério. Fala, cara. De top 10. O que foi, cara? Tech Peaks. É porque, assim, ó. A gente pode falar, por exemplo, o Atlético é a segunda vez eliminado pelo Palmeiras, sem perder um jogo. Vai deixar eu falar? Obrigado. A terceira vez que o Cuca é eliminado pelo Abel, seguida, né? Porque ele perde a final com o Santos. E, assim, só que a frustração, acho que do Atlético não é nem em relação a Cuca, assim. É em relação à diretoria, assim. Porque quando eles demitem o Cuca, eles trazem o Turco. O Turco começa de uma maneira boa. Não foi o Cuca que pediu pra sair? É isso. É, depois quando ele sai. Quando ele sai, o Turco vem. O Turco, que foi literalmente uma aposta. Beleza, começou bem. Só que eles erram o time de demissão do Turco. Diferente do Flamengo, que acerta o time. Só uma... Eu acho que o Flamengo também errou o time, tá? Mas o Galo errou o time de demitir o Turco porque ganhou do Flamengo. Se não tivesse ganho aquele jogo do Flamengo, ia demitir o Turco ali. E deveria ter demitido, inclusive. Ele deveria ter demitido antes desse jogo do Flamengo, né? É. Que é exatamente a mudança que o Flamengo faz. E, tipo, o time do Turco, ele... Assim, a gente não tem como culpar o Cuca, entende? É o time totalmente desorganizado. É um jogador sem confiança. É um time que, além da desordem, os jogadores, eles vão mudar todo jeito de jogar em relação ao que jogava com o Cuca, pra voltar a jogar com o Cuca. Enfim, tá uma bagunça. E tem umas reposições, né? Que é, sai o Diego Costa. A gente fala, ah, mas o Diego Costa não jogava. Pro Atlético, o Diego Costa era ótimo. Ele entrava, fazia o papel dele, perfeito. Pra entrar o Fabio Gomes, que... Não, é. Fraquíssimo. O Godin entra no lugar do Alonso, até o Alonso voltar, né? Então, também, não foi uma... Olha ele, especialista do Alonso, que tá falando. Não, eu tô fazendo os comentários aqui. Não, aí o problema é dele, se esses caras na mesa prestar atenção ou não. Ih, o cara tá magoado, velho. Não, não é, cara. A gente tá fazendo um trabalho e a gente tá conversando e debatendo. Isso aqui é um programa de debate. Eu não tô trabalhando, velho? Ué, você tá mexendo no celular e tá fazendo graça. Você sabe o que eu tô fazendo, cara? É, graça. O Otávio... Ratinho, ratinho. Enfim. Vai pontuar hoje? Não, o Otávio no lugar de quem? Não, o Otávio foi o único acerto da contratação dele. O Ademir, que não entregou nada em relação ao Savarino. E todos sabiam que o Pavon repousa pro ano que vem, né? É, que não vai jogar. Não podia jogar. Tá banido. Então, tipo assim, além de ter trocado o treinador, perdido o time com o Cuca, trazer os jogadores que não foram na mesma reposição, o Savarino, por exemplo, era a principal peça do Atlético do lado direito. E porque o lateral do Atlético do lado direito, que é o Mariano, não é o cara que vai ali de fundo, ele cruza de trás, né? Então, acaba que os caras estão... A gente pode falar o que for do jogo em si, mas o Atlético perde duas eliminações seguidas por um processo de reestruturação que foi muito mal feito e muito mais feito no achismo, ah, vamos colocar esses caras do que, tipo, a culpa é do Ademir, culpados, então o culpado, sem botar o nome, é a diretoria nesse jogo. E o Arana... Aleluia, irmão. O Arana não tava bem e jogou mesmo assim, né? Talvez... Mas não foi mal, né? Não, então, mas talvez fosse... Salvou o gol, inclusive, o Tite tava lá olhando, né? Tite tava lá, né? Não sei se ele ficou impressionado ou ficou decepcionado. Não, acho que ele ficou puto com o Danilo, tá ligado? Lá faz uma dessas na Copa, a gente é eliminado, tá ligado? E com o Hulk, talvez um pouco decepcionado também, né? É, o Hulk não tá rendendo ao tempo, tem que se recuperar. Eu acho que o Hulk nem pensa pra falar a verdade. É, eu não penso, na verdade, no Hulk. É, mas é aquele negócio, né? Você vê a disputa de pênalti, tirando o Rubens, todo mundo bateu bem o pênalti. Todo mundo. Foram pênaltis muito bem batidos com os gols. E o Everton caiu todo pro meu lado, né? É, o Everton caiu pro meu lado, mas ele passou perto de várias bolas e o Everson também. Eu acho que foi, inclusive, no do Rony, que o Everson quase encosta, não foi? Sim. Foi do Rony, né? Não, mas assim, cada porra... Caralho, não, na moral, o pênalti do Piqueires é putaria. O do Jair também. Do Jair também. Os dois são brincadeiras. O Veiga deu a porradão, assim, com certeza o Abel matou esses caras, porque eles perderam cinco disputas de pênalti em seguida, o Palmeiras. Botou esses caras pra bater pênalti, mano. Os caras foram lá e... Eu já vou falar um dado que você já sabe. Hoje o Atlético Paranaense não perde em pênalti há quatro anos. Paranaense? Já sabe o que vai acontecer, né? É que o Palmeiras também não ganhava um fazia mó tempão também, né? É, então, você falou, vai jogar com estudiantes, vai pro pênalti, vai perder pro estudiante do pênalti, isso aí. Nossa senhora. Isso dá falta. E aí, uma coisa que a gente teve que falar também do Palmeiras, que é aquele negócio, cara, é... Você vê as opções que o Palmeiras tinha no banco ali, a do Galo era muito superior. Tanto que o Galo botou... Quando o Nath entrou, o Galo melhorou, teve mais opção de meio que... Porque perdeu o Danilo. Aí bota o Nath, você aumenta o meio de campo, tirou o Ademir que não tá fazendo nada, botou ali, você gerou as situações. O Nath melhorou e tal, mas devia ter botado o Nath antes. O Abel não tinha muita coisa pra fazer com o banco ali que tinha, sabe? Tanto que ele mudou 6x6 ali pra dar a segurada, mas ele não tinha muita opção. E ele tava um a menos também, né? Exato. Ele perdeu o meio campo dele inteiro quase, né? Perdeu. Perdeu o Danilo, depois perdeu o Scarpa. É, porque o Scarpa ainda tinha... Porque depois que perde o Danilo, o Scarpa fica. E é aquela parada, né? Bola parada, o Scarpa faz uma diferença ali, joga lá, e tal, os cruzamentos. Aí perdeu ele também, não tinha uma força ofensiva. Pouca chance o Palmeiras teve. Mas perdeu um jogador, depois perdeu outro cara, e os caras não se abalam. Não se abalam. Um não abaixa a cabeça, o cara não olha pro lado, nada. É impressionante, maluco. Eu acho que a segunda expulsão, você vê até na fisionomia do próprio Abel, a coisa pegou ali. Ali ele achou que ia pro saco. Tanto é que teve a bola do jogo, sabe? É como o Flamengo lá em Montevideo, gente. Teve a bola do jogo pra matar com o Michel, o Michel não matou, os caras engoliram. Pois é, foi mais assim... Mas a questão é, tipo assim, do Palmeiras é o 6x62 e tal. Só que, cara, é um meia dúzia, é um 6, tudo muito bem feito, cara. Os caras estão acostumados a jogar desse jeito há dois anos, os caras sabem que se o treinador falar pra ele fazer isso e eles fizerem, vai dar certo. Então é uma confiança muito grande, é um time muito forte e que acabou de ganhar um respiro que ninguém esperava, velho. Tchau.